Quê? Essa cachorra Vai, toma cuidado Rei Barba roxo Meu machado Segura o grosso Cachurrada Largo o lobo aqui no chão Cuidado pai Se tiver vai tomar Desculpa Hum Ai ele ficou violento Toma Toma Não me incomoda mais cara Vem no nariz Acho que você pegou ele Vou jogar aqui, agora tu dado Prepara meu filho Lá vamos nós Lobinho vem Hum Preciso de um tempo Oh meu filho 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 Vai Cuidado Filho 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 In CORhy Viva difficult Desde ovo Jogou o Grosso. Mais um lá. Pega uma demora. Joguei. O Ogro. Ataque de gelo chegando. O Negassado. Ah, é até assim. Tomei. Segura. Segura, defesa. Não consigo matar ele. Não consigo finalizar. Aí, galera. GG, hein. Ficou comemorando. Tomei.